O senhor já percebeu, os exames já mostraram que ele está com açúcar elevado. O senhor encaminha para o nutricionista ou o senhor já desenvolve para ele uma orientação alimentar? É, aí voltamos para o sério. Por quê? Você pode explicar tudo isso para o paciente. Agora, o que determina os sentimentos, os comportamentos, as decisões, as atitudes, é o que está acontecendo aqui dentro dessa glândula. Então, nós estamos falando sobre as causas. Se o paciente vive níveis altíssimos de ansiedade, de sensação de que ele tem medo e ele não sabe nem de quê. Se o paciente tem outra coisa gravíssima hoje, é um sentimento de impotência ou a falta do sentimento de potência, de que ele não tem uma sensação que ele controla a vida dele. Ele não tem muito poder sobre o que ele quer, sobre o que ele deseja, sobre o que ele precisa. É isso que vai gerar uma necessidade de consumar do consumo doce? Isso vão gerar os hormônios, essas coisas vão gerar. Esses problemas biopsicos sociais, eles vão gerar os hormônios que alteram o metabolismo do cérebro. Então, depois que altera o metabolismo do cérebro, ele passa a perder o controle do processo decisório dele. Então, ele começa a ter dificuldades de fazer uma alimentação balanceada. você pode fornecer a alimentação balanceada para ele. A novidade é a seguinte, se não tiver medicado corretamente aqui, ele não vai seguir... Não vai seguir o plano. Aquilo que o nutricionista ou o senhor mesmo, como médico... Não vai adiantar. ...apresentar para ele seguir. Nós sempre defendemos isso, eu tenho muitos vídeos na internet defendendo isso. O senhor já está começando a tratar o cérebro, está tratando as emoções ou não? Não, a gente sempre tratou. Certo. Só que a gente sempre tratou, mas a gente falava e não tinha como provar. A gente matava a cobra, mas não mostrava a cobra. Morta. Agora não, a cobra está ali, a gente mostra. Mostra. Você, para ter uma adesão do paciente ao tratamento, antes ele vai ter que ser modificado em termos de comportamento, em termos de motivação. Chega ao ponto do senhor ter que encaminhar um psicólogo, alguma coisa ou o senhor mesmo... O tratamento é, a gente medica como um todo, é uma medicina integral. Agora, é fundamental a participação da nutricionista, é fundamental a participação do psicólogo, mas existe o problema social. Existe o problema social. Quando você começa a sentir um mal-estar absurdo, o açúcar, que em doses adequadas é um alimento, em doses maiores do que... Passa a ser uma droga. Veneno. E ele passa a ter uma dependência. O açúcar junto com a gordura, ele cria uma dependência. Ele passa a ser um remédio antidepressivo. Então, aquilo que a gente dizia, que o compartilhante diabético, ele não se cuidava, parecia que ele não tinha uma boa autoestima, uma boa autoconfiança... É porque o processo está sendo desenvolvido... É porque o processo hormonal afeta a percepção dele da vida, a percepção do mundo. Então, o paciente diabético daqui pra frente, ele tem que entender assim, antes dele se tornar diabético, ele passou por um período que ele não tinha aquela tensão, aquele foco, aquele motivo pra ele correr atrás das coisas dele. Aí não adianta só a gente dar a dieta e recomendar a atividade física, porque ele não vai fazer... Ele não vai fazer porque ele não está bem pra fazer. Ele não vai fazer se não tratar o cérebro. Tem toda uma equipe multidisciplinar pra poder cuidar desse paciente. É o médico, é o psicólogo, é o nutricionista, o próprio profissional da área de educação física, porque a atividade física também é importante e dá sensação de prazer, dá uma sensação... Mas eu vou te dizer uma coisa, é muito comum o paciente ir ao médico, receber aquela batelada de informação daquilo que ele precisa fazer, ele não faz. Ele desiste, porque é como o doutor disse, é aqui. Ele está precisando ser tratado aqui, nas emoções, na mente. Ninguém toma porre de alface, porque o alface... Ninguém toma porre de alface. É o que eu falo, nada exagero também faz bem. O alface, ele não tem uma química, o alface não tem uma química pra mudar o seu humor. Agora, a pessoa vai em rodízio de pizza, de fruto do mar, rodízio de carne, de pastel, a pessoa vai em alimentos... Vai na doceria. ...que vão alterar o humor. Eu. Com certeza, é verdade. Você, né? Você já tinha falado, né, Fernanda? Nada contra a comida gostosa, o problema é no equilíbrio. É o equilíbrio, é verdade. Mas a gente precisa saber que existe uma lesão anterior. Sim, que hoje a gente ficou sabendo, né? Com novidades que o doutor trouxe pra gente aqui. Mas fica com você aí, dicas de saúde. Está cada vez mais difícil manter a calma? Todo mundo vive dizendo que você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade provoca uma bagunça nas emoções e de quebra ainda reflete na saúde. Mas existem tratamentos e terapias para controlar a ansiedade. Mas sabia que a alimentação também pode ajudar a domar este furacão interno? Conheça, nesta dica, alguns alimentos campeões para aquietar a mente. Frutas cítricas, como laranja e limão. Estudos comprovam que a vitamina C presente nas frutas cítricas diminui a secreção de cortisol, hormônio liberado pela glândula adrenal em resposta aos estresse e à ansiedade, e responsável por transmitir a notícia de estresse para todas as partes do corpo. Seu consumo promove o bom funcionamento do sistema nervoso e aumenta a sensação de bem-estar. Outra boa opção é a banana. Um estudo feito por pesquisadores do Instituto de Pesquisas de Alimentos e Nutrição das Filipinas comprovou que esta fruta ajuda no combate à depressão e alivia os sintomas da ansiedade. Não esqueça que seu corpo será o que você come. Esta é uma dica do espaço feminino.